Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, hoje lançou os desafios da semana 9 Então nesse vídeo aqui, irei dar algumas dicas para vocês de como resolver esses desafios Lembrando que essa é a semana da skin secreta, você já pode estar adquirindo ela ainda hoje E manos, antes disso, se você puder me ajudar, lá na loja tem a opção para você apoiar um criador E se você colocar minha epic tag BKSVagabes, você estará me ajudando muito É sério, manos, vocês não perdem nada, eu ficaria muito feliz mesmo, de coração, se vocês pudessem dar essa ajuda aqui para o canal, beleza? Mas enfim, o primeiro desafio é para você usar um boneco de neve furtivo em diferentes partidas Aquele item é boneco de neve Bom, basicamente você entra em 3 partidas, em cada uma delas você usa esse item, não tem muito mistério O segundo desafio possui estágios O estágio 1 é para você pousar em via do varejo O estágio 2 é para você pousar nos galpões gelados O estágio 3, pousar em colinas assombradas O estágio 4, pousar em minas matreiras E o quinto e último estágio, para você pousar na cratera empoeirada O terceiro desafio é para você eliminar oponentes no cruzamento da sucata ou em via do varejo Você tem que eliminar 3 oponentes no total, né, nesses dois locais Agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago O primeiro desafio é para você estourar 10 balões dourados Bom, estarei mostrando para vocês a localização de todos os balões que eu acabei encontrando pelo mapa Eu acabei encontrando 13, né, que já é o suficiente para você resolver cada um dos desafios E agora eu ia mostrar para vocês o local exato de cada um deles Um balão fica no topo daquela casa de tijolo que tem como você editar, tá ligado? Bem perto aí do bosque lamorioso Atrás do prado da preguiça, bem perto do rio, tem uma pedra e tem um balão bem nessa pedra ali também E lá no motel também tem um balão bem na placa principal do local, bem fácil de estar encontrando No templo dos tomates, um pouco à frente do tomatão principal ali do local Vocês podem encontrar um balão também, bem fácil E ali perto do templo tem aquela área de containers, tá ligado? Na frente dessa área de containers tem uma torre de transmissão e tem um balão ali também Lá na cratera empoeirada, bem no centro dela, lá no cantinho vocês podem estar encontrando um balão também, né Para resolver o desafio E perto de via do varejo Ali atrás da cidade tem um urso, né E tem um balão nesse urso ali também, como estou mostrando aí no vídeo Ali no parede das palmeiras, logo atrás da cidade Tem uma casa meio que abandonada Tem um balão ali bem na frente da casa também E lá na cidade da sorte, atrás da cidade também, tem um balão bem no fundão do mapa solitário ali para você estar encontrando Nos galpões gelados também tem um balão bem na frente, em cima de uma placa, bem fácil de achar E ali, continuando na área de neve do mapa, né Lá na caverna do Troge, tá ligado? Quando você entra na caverna de cima, tem uma casinha ali e o balão está dentro dessa casinha, bem fácil de achar também E numa construção lá em colinas assombradas, não naquela torrezinha maior, né Numa bem na frente, vocês podem encontrar um também E por fim, o último balão que eu encontrei é lá em Campos Fatais, naquele moinho bem no centro do local É claro que devem ter bem mais balões espalhados no mapa, né Mas eu acabei encontrando 13, que já é o suficiente para você resolver esse desafio Outro desafio também possui estágios O estágio 1 é para você dançar no topo de um relógio solar Esse relógio fica numa montanha bem perto de Campos Fatais Onde tem vários caos em cima dela Então, ali é o relógio, basta você chegar em cima dessa montanha E dançar no topo dela que você completa o primeiro estágio O estágio 2 é para você dançar em cima de um copo gigante de café Esse copo é lá em Dusty Dinner, bem perto da cratera empoeirada Bem fácil de achar no centro do mapa E o terceiro e último estágio é para você dançar no topo de uma cabeça de cachorro gigante Essa cabeça de cachorro, mano, fica lá no cruzamento da sucata Bem na frente, ali do local, tem uma parendinha amarela E tem a cabeça do cachorro logo ali Basta você ir em cima dela e dançar que você completa o desafio E o penúltimo desafio dessa semana É para você eliminar oponentes com espingardas Apenas 3 oponentes, né, utilizando talvez a classe de arma que o pessoal mais usa Então é um desafio bem simples E o último desafio é para você concluir provas de tempo Em um avião Tormenta X4 Duas provas de tempo Assim como toda prova de tempo Você tem que pegar aqueles reloginhos antes que o tempo acabe, certo? E bom, eu acabei encontrando uma prova de tempo bem perto dos galpões gelados Basicamente no final do mapa, lá no canto da neve Então você pega um avião ali perto dos galpões E você vai lá fazer a prova de tempo, assim como eu estou fazendo nesse vídeo E o que eu recomendo a vocês É quando vocês estiverem chegando para iniciar a prova Você dá uma esperada até que aquele boost do avião fique totalmente carregado Para vocês estarem recuperando um pouco mais de tempo durante a prova Assim ficando o desafio mais fácil ainda E a outra prova de tempo dos aviões fica lá em cabana solitária Logo em cima do local você pega o avião Você vai lá fazer também, né? E assim como a outra, é bom você guardar aquele boost do avião logo no começo Assim você faz o desafio mais rápido ainda Essas foram duas provas de tempo que eu acabei encontrando Talvez tenham mais espalhadas pelo mapa Mas já é o suficiente para você estar fazendo o desafio Então basta fazer como eu fiz aí nos vídeos Que você completa o desafio tranquilamente Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e esse vídeo foi útil para você Deixa o like aí no vídeo porque não custa nada E vai estar me ajudando muito E se você puder também me apoiar lá na loja colocando meu nick Eu ficaria muito feliz mesmo aí com a sua ajuda, beleza? E mande esse vídeo para seus amigos também Para eles ficarem sabendo de como resolver os desafios dessa semana 9 Para eles estarem adquirindo a skin secreta dessa temporada Ainda hoje junto com vocês Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui!